Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha 351, em Tapes. A Câmara de Vereadores realizará na quarta-feira, 25 de outubro, a sessão plenária do estudante. O evento contará com a participação de diversos alunos das escolas do município, participando da sessão, dois alunos da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo, dois alunos da Escola Estadual Patrício Veira Rodrigues, três alunos da Escola Municipal José de Vino Barbosa Pereira e dois alunos da Escola CIEP. Além de dois vereadores mirins suplentes. A sessão começará a partir das 18h, no plenário Armando Gross.